Vibe do Halliboy, aqui toca tudo A gente vai conversando com os casais dançarem, bem agarradinho É assim que a gente vai! Vamos lá Quem sobe pode dançar aí, galera! Só conversando ainda! Vamos lá Meu parceiro preto está aí comigo! Obrigado, Manini! Um abraço do boy! Meu parceiro Muka da Carretina! Um drague-a! Tenho tanta coisa, meu amor O homem está aqui É verdade O parceiro Vanderlei do Somorais está aí comigo! Alô, Vanderlei! Um abraço, Manini! Sabe que é nóis! Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca É fora desse jeito, ó senhor! Deixa, 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 que ainda se ama Que vai fazer muito feliz Galera, partilha agora, vem promoção de cartela de brigo São três por dez! É verdade Chega aí, compra a tua E vamos lá Bora, Muka! Só quero que aonde estejas lembres de mim Porque nosso amor foi tão lindo quando começou E agora eu não consigo sentir teu calor Eu te amo Eu te amo Só porque eu te amo Meu grande amor É verdade, Jorinha! Vai, Pinto! Ali, boy! Ali, boy! Para o parceiro Júnior Ele, o DJ José ou não? É Rafa, né? É DJ Rafa Não me deixa, que legal o José é o beijo, né? Vem, vem pra mim José ou festa Minha vida é tão ruim E o CD já o vivo, galera! E vem pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tá ser o Muka Tá aí com a gente Agora é Carretilha Ultra Pra cima! Pra cima! E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim É verdade Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Pra cima, garoto! Segura aí! Quem sabe vai do caqueado da Vibe Vai, Pinto! E aí, meu parceiro Muka! E aí, meu parceiro Muka! Quebra esse gelo aristocrata Venha me amar Ser minha cara Em cima do telhado Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar E o gatinho! Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Quero tu estar morando em meu quintal Não, la, 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 la Redoida, vai, miu, miau, 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 muka! Vamos assim, ah! Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus Não vale chorar, eh! A gente dá certo na cama A gente se ama, sou todo no céu Ei, boy, deixa de se falar A gente se ama, sou todo no céu Diz aí, brother! Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava Se eu fosse você, com ele acabava Pois estou vendo o princípio do fim Olhe para os nossos filhos, vão ficar chorando Por nosso amor estão lindos E os casais do Agarretinho Júnior! Meu amigo do G, Rafael, está aí comigo, hein? Ainda é tempo da gente pensar E aí, Muka? Carretinho, o Traga e o Leão Azul, papai, juntinho, hein? Ainda é tempo da gente pensar Vanderlei do Suboraz, está aí comigo! E aí, Vanderlei! Segura! A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estava escrita, tamanha surpresa Samuel Wilson Denon, está aí comigo, obrigado! Adilson Batista! Obrigado, meu patrão! Porque há muito tempo escondeu Olha o meu parceiro Jorge do Luiz Afonso, está aí! E aí, Jorzinho! Ali, Jorzinho! Ali, Jorzinho! Ali, Jorzinho! Triste momento, chorei de emoção Sabendo que você traía o meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Manda uma pra passar o sono, Júlio DJ Jaliboy Jaliboy E agora? Todo dia você sai bem cedo pra ir trabalhar Vai levando no peito a esperança da vida mudar Mas eu sei que existe tristeza no seu coração Hoje trabalha como prisioneira atrás de um balcão É desse jeito assim, ó Balconista Eu dou maior valor Olha aí, o Zegaro pra cá E respeito A sua profissão Tô balconista Eu dou maior valor E respeito A sua profissão Jaliboy Desse jeitinho assim Quando será O nosso casamento Quando será O nosso juramento O homem hoje tá aqui, tá? Quando será O nosso casamento Quando será O nosso juramento E agora, hein? Porque meu bem eu não consigo Me ter tão longe de você Não faça isso comigo Bora, Manderlei Assu Moraes Alguém com a gente hoje Carretinha O Draga E o Leão Azul Me peça um monte de você Não faça isso comigo E venha logo me ver Olha o Bruno E o Punga Tato Tá aí comigo, hein? Valeu, Maninho! Fazendo bem diferente Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Bora disso, Batista Obrigado, Maninho! Obrigado, Maninho! Valeu, trazendo o DJ Halliboy A vibe! Vibe do Halliboy A você me dediquei E meu amor te entreguei É pra amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Halliboy Sem você não sei viver Bora, Júri! Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver E a galera tá soando o craqueado! A gente não traga o Leão Azul Papai! Vai vir Do Halliboy Vamos lá! Desculpe, mas agora eu vou embora Manteu é bem melhor eu dar Olha, daqui a pouquinho Depois daqui tem Halliboy No paro Vitório Galiani E em seguida no Fortal Nova de Maquiafá Chorei É verdade DJ Rafael, meu parceiro Tem comigo coladilho, hein? Sei que ainda vou chorar Sei que muito vou sofrer Mesmo te amando Portanto, tenho que esquecer E aí, Vanderlei! Mas agora eu vou embora As minhas coisas eu já arrumei E tudo Tudo que você me deu Quero agora devolver Levanta essas lembranças suas Aumenta o meu sofrer E agora Vou sair E o salão tá chapadinho, papai Se os casais não beijando na boca Segura mais essa pedrada! No programa de hoje Eu atendo com muito amor E a cartinha, hein? A cartinha romântica Que uma ouvinte mandou Olha o seu Val Da Casa das Muitas de Jesus De cara pela Fortaleza Deve ser o pessoal do Valtineio ali, né? A gente de casa, então É papai do Valtineio, né? Ah, é o pai do Valtineio Olha o seu Valde! O homem já tá dançando o Flash ali Pode crer E que dizendo onde é Que você mora Vamos lá! Sinceramente eu preciso conhecer Cadê meu parceiro Muca, rapaz? Ah, tá escondido aqui, né? Pode cair Vai segurando! Vai lido o Rally Boy Aqui toca tudo Paga de tudo pra você Daqui a pouco a gente Tem essa atualidade, hein, galera? E o CD já tá gravando ao vivo! E aí, Vanderlei! Bora, Tiaguinho! E aí, Vanderlei! Não tem mais razão Hoje eu sei Pois me encontrei Não vou te perder Ei, boy, deixa de se falar E aí, brother! Sem você aqui, hein? Sem você aqui É tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão A gente não traga E o Leão Azul Juntinha, né, babai? E tem mais a vibe Sem você aqui É só saudade E aí, DJ Rafael? Ela vem Deve ser bom Do José Oferte, né? Igual ele, porra! Maltratando Meu coração É o seu meu DJ! Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão Da minha vida Meu bem Sem você aqui É tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão Meu bem Sem você aqui É só saudade E olha só, galera Do dia 11 11 de dezembro O aquecimento de Gurupau Festival dos Boys, papai! Tem o som Leão Azul Onde é? Fiz de tudo pra te esquecer A areta com rutela Do furo grande, rapaz! Vai ser sucesso, hein, babai? Galera, que assim A gente toca de tudo Pra você um pouquinho Então vamos lá! Do José Oferte E agora? Quando o sol bater mais quente Tem marudar O Anderson Sá! É verdade! Tá aqui comigo, valeu, Maninho! Eu vou olhar Quando o sol bater mais quente Tem marudar Aquele corpo tão lindo Eu vou olhar Minha serpinha Alô, Turu! Deitada na areia Bronzear E adivina Divina Você não imagina, não O tamanho da minha paixão Divina Você não adivina, não Que eu tenho um coração Que é louco por ti De um sorridente E aí, preto caroçal! Tá aí com a gente, hein? Rally Boy Nesse jeito! A primeira vez que vi você Algo me tocou por dentro Aqui, assim, é solo caqueado A vibe do Rally Boy! Toca tudo, hein! Olha a minha parceira Dani, rapaz Tá ali E aí, Dani! A mulher do padre Dani Já te vemos lá, né, Dani? Vamos voltar Vamos fazer mais uma lá Demais Quando você sorriu Pra mim O meu peito se abriu Adilson Batista É nome da fé! Ainda tem mais o Adilson Batista Júnior Vem, que é nosso parceiro Valeu, Maninho! Deus mereço esse amor Já! O que vocês querem, né? Então! 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 Então, Tama! Vai! Aqui, assim, só no caqueado, hein! Rally Boy Já sabe que dia 11 de dezembro, né? Arena Corrutela tem o Festival dos Mois O Leão Azul vai dar arrepiando! E aí, baby! A gente terminou E agora o que restou Só lembranças e um grande amor E aí, baby! Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Foi te conhecer Agora te desejo Felicidades É de coração É pura verdade Você merece E olha o Réveillon do Leão Azul Arena Rebanceira do Rio Mocego E aí, galera Bom demais! Cadê o Muco, rapaz? Já assumiu, né? Alô, Muco Drag Só que você chamava o meu nome pela cor Vanderlei dos Mega Silmoraes Está aí comigo Valeu, Maninho! Agora o que me resta é ir para o Mara Alguém Que tem as qualidades que você tem Que a família dela não se envolva em romance a dois Só posso te dizer que já estou legal E aí, meu parceiro Dieguinho Aí comigo Obrigado, Maninho! E essa mina, meu amor, não pode ser você Vai chegando! Vibe do Aliboy Essa tem que tocar, quer ser boa Tá gravando! E o CD já vai ao vivo, hein, galera! Amanhã já vai estar no YouTube Canal do DJ Rallyboy! Eu! Eu me amarro todo dia Eu bebo certo com tua fantasia É meu tesouro Não te troco Ninguém não Vou num brega com a gatinha Curtindo o som, tomando a cervejinha É o sabor Ainda mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom rapaz Chapadinho O bar do Batista Ele me atende Esse nosso pingão Fui demais, hein? E aí, Dani? Eu danço brega sem parar Galera, eu bebo certo e eu quero tomar Galera, domingo agora Tem um mega vingão lá no Bar da Dani, né, Dani? Chega por lá do Galera Pé da Fortaleza Domingo agora, hein? Vamos lá! Eu bebo certo e eu quero tomar Você vai conquistar meu coração Vai! Adilson! Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Galera, em sábado também tem um bingão aqui no Bar da Silva Aqui no Vale Verde O seu companheiro, em sábado também tem um vento Fico logo quando penso que um dia em meus braços Ela vai estar linda Bailar Fico a esperar A Edina, é isso? A Edina, é isso? A Edina, é o proprietário do Bar do Batista É isso, rapaz? Valeu! A Edina, agora sim Ela é demais, demais, demais Vai! Sou o teu deserto do Sahara, Odalisca Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e água vista Sou tua, Odalisca, quero te amar pra valer Eu, meu parceiro, burro caú, trague! Sou o teu deserto do Sahara, meu canista Daqui a pouquinho, depois, a nossa vibe tem mais bingo, hein, galera? Aí tem mais DJs pra drogar, tem muita coisa bacana Porque aqui é assim, ó! Vibe do Rally Boy Aqui! Aqui toca tudo Pra que, pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê O DJ Manel Matos também daqui a pouquinho O Instituto vagabundo não vai lidar A gente começa assim, de baixo pra cima, tocando tudo na vibe Você na rua, eu em casa, naquela tarde Usando nada, não há meia Hoje a gente larga Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada E doce que é varada Esperando pra esfregada Que que ela até não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregada Não dorme não, que eu tô chegando E vai Tapa, e tapa, e tapa, e tapa E vai Tapa, 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 varada na lava Machuca, machuca Ai, beleza! Vai! Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada na lava Abre a porta, coração Segura, maninho! É me ficar, né? Dá um ouvido É o Rádio sensacional É o Paulo aqui É o Paulo aqui É o Paulo aqui Jai Chama Vixe É o piseiro apaixonado do Guga Se é mais uma do DJ, já sabe Simbora Eu vou vibrar assim Oh, você E agora? E agora? Com meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não Rallyboy É comigo, Guga! É só você que tem O seu beijo é só você que tem E volta, bebê E volta E volta, neném Se não for Cansa aí Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota, bebê Bota, neném Bota, bebê Bota, bebê E já por aqui no bar do Batista DJ Hollywood E o DJ Guga Respeita Simbora Só você Galera, só do caqueado e do Miguel do Batista E papai Só querer Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem E volta, bebê Bota, neném Se não for você, não vai ser A gasolina A gasolina Desse jeito Simbora, simbora, simbora Gosta de cavalo, só da minha raio Tem até a videtina aí, ó A gasolina A gasolina E ela gosta de gasolina Quando eu ligo Meu paredão As novinha fica louca Na pegada do vaqueiro E elas piram Na pegada do patrão Vem andar na minha raio Só porque eu digo assim Elas gostam de gasolina Sítio do curau O Somorazio É dia o quê? Dezenove, é? Dia dezenove Tem o Mega Somorazio No Sítio do Curau Meu irmão O bagulho vai ser doido Tem o Rafael que tá aqui, né? Ele, né? Cadê o Vanderlei, Rafael? Aqui atrás Já bebi muita cachaça Com o Vanderlei, né, Vanderlei? E bota, bota, bota E bota, 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 bota Bota na pressão Bota na pressão Bora, maninho Pra cima Abra a boquinha, né? E nós de Top F Cê é pegada de roqueiro O João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado E corpo colado Vem dançar comigo Quero sentir o namorado Ficar do seu lado E falar no rio Você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo, faz ver Suaqueiro, feio Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar De novo Do teu beijo Tá só no caqueado Depois da vibe do Rallyboy Tem mais migo, né, Júlio? Aí o Rallyboy Da quebra aqui De um par de Vitora Galilão Tô querendo te beijar De novo Do teu beijo Eu me Tô no caque De novo E o CD vai ao vivo Quero sentir seu corpo No meio Vem comer voltar pra você Vem comer voltar pra você Vem voltar comigo, bebê Vem voltar comigo, bebê Vem comer voltar pra você Vem voltar pra você Vem voltar comigo Dia 11 tem o Somorais Sinto do Cura É verdade O Mega Somorais E aí, meu parceiro Vanderlei Você pode me ouvir Dia 19, verdade Somorais, Sinto do Cura Dia 11 é na Dani, né? Quero falar com você Na Dani, né? Aí no dia 10 E aqui na beira da praia Não vou parecer assim Não quero atrapalhar Próxima sexta-feira Tem Harry Boy Na inauguração do Ponte Ponte Bala e Santana, galera Tem nome Aí domingo Tchai Volta o Pai Vitório Galeão Se ainda é teu Esse pai ainda não percebeu Vem comer voltar pra você Já vou atirar praquilo, mano Vem comer voltar pra você Pensou dar um choque no peito do menino? Vem voltar comigo, bebê Vem! E se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Tu vai o ganho Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar E o Vanderlei E se prepara que hoje Cadê o muca do Traga, rapaz? Tu vai botar pra gerar Cê vai beber Cadê ele, gente? Muca do Águer Cê vai chorar Vai ligar Chama, papai, vai Já disse na nação Agora não tudo Segura Você tá achando que eu sou chique, velho Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Corrego até doar a situação E uma vez que eu li a paz Eu parei não Eu tô chegando Prepara seu coração Mas se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Tu vai pra onde? Cê vai beber Vai chorar Agora vai Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê É bom demais Você vai beber Tem flamenguista na área, tem Quem é do Flamengo? Quem é do Flamengo? Gol Tem alguém do Vasco da Gama aí? Tem Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Quem vai beber até de manhã? E quem tá amanhecido também? E aí Vanderlei E aí E aí Muga Eu sei que tu já tava até no mato Já porra E a parceira Dani Próximo domingo Tem vingão do bar da Dani Vigar a pé da Fortaleza Vem, vai, vai Bora, vingilo, bora, vingilo Puxa mais DJ Rafa Feche Agora sim Bora, Vanderlei Bora, Vanderlei Vibe do Rally Boy Aqui Aqui toca tudo Diferente sempre Quem sabe vai do caqueado aí Dia 18 Sede São Sebastião Rio Mossego O barco Luiz Afonso saído Pera pela Fortaleza, né O som venou Aí tinha o traga, né Pode crer Bora, Vanderlei Bora, Vanderlei Bora, Vanderlei Só do caqueado Só do caqueado Só do caqueado Ei, boy Deixa de se falar Bailando cumbia, mi compadre 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 Bruno Vanderlei Que ouvindo o Tato tá aí comigo Valeu, Bonine E aí, Vanderlei E aí, meu parceiro Adani Domingo no Bar da Adani Tem o nosso bigão, Dani Tu quer brigar? Tu quer brigar? A Nena e o Bola bandaram o Cainaga, né? A Nena e o Bola Eu já fui no Cainaga tocar uma vez faz tempão, mas vim lá Semana e o Bola bandaram o Cainaga It's our way and it's drinking the milk Somebody Segura Acharou do buquio, yeah Tiazuda, é? E aí, Tiazuda! E aí, Muga! Vai, Muguinha! Ah, Tiazuda, é? Ele falou Tiazuda aqui, ó. Super dinâmico, super dinâmico, é o magnífico Esse Rafael, beijo, o que é bem, bro, o que é? Parou, DJ! O que vai te conquistar, é o magnífico E vai virando, vai virando, por assim, ó! Vibe do Rally Boy Tudo de mais, hein? Bora, Dilsson! Olha aí, Dilsson, o pessoal só no quequeado Cadê o seu Walter? Já tá dançando, já? Já? Pra cima, meu DJ! Edson! Do bar do Edson, tá no quequeado Bora, Edson! Edson! Agora, galera, tem promoção de cartela, né, Dilsson? Agora são três cartelas por dez reais O Rally Boy já tá quase em reta final E depois tem o bingo, hein, galera? E aqui é correndo pro Padre Vitório Galiani E aqui na porta a rocha É o máximo DJ Rally Boy Vai, Vim! Vai, Vim! Drinque Bar, isso aí Ah, do Drinque Bar, tá aí com a gente Sejam bem-vindos E aí, Bruno! Alô, Lelica! Gladiadoras do Vale Verde! Siga, Dedo, faze, gíria! E aí, Bruno! O Drinque Bar aqui na principal Aqui do nosso Vale Verde Vamos lá, Edson! E aí, Mãe? Tudo certo? Guarulho J DJ Guerreiro Mix E aí, meu parceiro preto! Rally Boy Uhul! Obrigado, meu parceiro Adilson Batista Trazendo a vibe! Vibe do Rally Boy Vai! Segura, Mãe! Galera, a partir de agora São três cartelas por dez reais Né, menino? Três por dez Pode chegar com as vendedoras Aquila, estou aqui do meu lado direito Chegou pra tua! Vem! Essa é a nossa vibe E aí, meu parceiro Bololão! Ele tá aí comigo Aqui na vibe! Vibe do Rally Boy Aqui toca tudo Vou deixar minha sequência Saídeira, galera! Daqui a pouquinho tem Rally Boy No pode, Vitória e Galiane! Fora de marcante! Vai! E aí, Samuel do Solveno Está aí comigo! Obrigado, Anílio! Valeu! É o meu amor Que vai tocar É o meu amor Que de jeitinho É quem vai comandar Três cartelas por dez, galera! O trem me derra Tupi não vá Vou curtir Dança sem parar E agora, batizar Do meu amor Vou me entregar É o meu amor É o meu amor Que de jeitinho Obrigado, meu parceiro DJ Júnior Vaz Júnior Batista O Rafael Feste também É o meu amor Eu não sei se do Curau Tem o Mega Sul Morais, papai É o bingo, é? Quinhentos pau, é, Manoelê? Mil quinhentos pau! Esse homem é forte, hein? Rafael Feste vai estar lá Detonando tudo, hein? Então, Rally Boy É hora de tocar As marcantes Meu DJ Está comigo, brother! Sequecimento do Rally Boy A gente vai caminhando Para a reta final Obrigado, meu parceiro O Batista Edilson Batista Fazendo o Rally Boy Para a primeira vez aqui Obrigado, Adilson É, Nedina Batista Para a vitória do bar, né? Obrigado, meu bem! Cadê, Nedina? Está aqui? Valeu, comadre! Valeu! DJ Rally Boy Para desse jeito, assim, ah! Hoje eu quero sair com você Pra curtir o tropical Eu sei que você vai gostar Vamos deixar o som nos envolver DJ DJ Luiz Carlos Se teu amor está no ar Hoje eu quero sair com você Pra curtir o tropical Eu sei que você vai gostar Vamos deixar o som nos envolver Cinco minutinhos Tem mais bingo, galera! Pode vir aqui Comprar sua quartela São três por dez Cinco minutos Tem bingo, galera! Tropical Eu com você quero estar Valeu, Jeguinho! Valeu! Toca que eu quero dançar Na batida do sucesso Sempre em primeiro lugar Legenda do sucesso Indiscutivelmente Splash Panda Um, dois, três! Pra cima, garoto! Se fosse fácil Que nunca mais iria Ter você, menina Amadrontar meu coração E aí, garoto! Estava enganado Nós estamos lado a lado No ponto E aí, muco Outra águia! Onde é que tu te esconde, rapaz, hein? Um ponteado De vela a meu lado Tá no mato, já é E aí, tá no mato, já é E aí, tá no mato, 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 é Bora, muquinha! Cardio, trague aqui hoje Interligado aí com o suelo azul Que realmente foi sua opinião Galera, prepara que já tem o bingo, hein? Vamos lá Porque se... E não foi reta final Foi inconsequente Na sua decisão Bora sim! Pra cima, meu DJ! Chega comigo! Ali boy! Bora descer, senhora! Vem, é seu amor que eu quero Só você me faz muito feliz Te amo Mas, quando você se foi Me deixou uma imensa solidão Sofri por ti Mas vou reconquistar O amor que eu perdi E aí, Valdirene? Você de volta Ah, tá aí com a gente Valeu, Valdirene! Vou te encantar Te fazer delirar Curtindo a nossa canção de amor Assim, hein? Vamos dançar Curtir com o DJ Gutenberg Tocando os corações Oh, baby Vai te envolver Rolando os sucessos E faz um show Curtir com o DJ Gutenberg Tocando os corações Vai te envolver Rolando os sucessos E faz um show Rolando os sucessos Rolando os sucessos Rolando os sucessos Rolando os sucessos E vai virando Rolando os sucessos E vai virando Rolando os sucessos Criando o Flamengo Aí, levanta a mãozinha Pra cima, garoto Canta aí, brother Pra ser o Buca Tá aí com a gente Já chegou o gelado aqui Agora sim Tá bacana A ilusão foi que restou O nosso amor Quando a noite chegar O Rally Boy já vai tocar Sinto que estou com você, amor Curtindo o porto, tentando parar Deixa o pessoal do leilão Prepara aí que o Rally Boy É do final mais uma aí É uma emoção É só o meu amor Já pode chamar o Bingo, hein, galera Só mais essa aqui Tô saindo fora E o Rafael vem comigo Gravamos o CD ao vivo, hein, galera A manhã já vai estar No meu canal do YouTube Procura lá DG Rally Boy De Maquepá Gravação vai estar completa lá, hein, galera É o primeiro que eu mando É pro mundo Vai vir Obrigado, meu parceiro Edilson Batista Obrigado, Muka Obrigado, Dani Obrigado, pessoal aí Da Carretinha Ultra Águia Do São Leão Azul Valeu, todo mundo Valeu, Vale Verde Fazendina Saindo fora Obrigado, meu DJ Júnior Batista Minha parceira Dani Obrigado, viu, Dani O Homem do São Moraes Vanderlei Obrigado, Vanderlei Fiquei louco Adilson Valeu, Adilson Até a próxima Alô Preto Valeu, Maninho Fui Estou louquinha Alucinada Por um beijo Meu coração Faz tum-tum Bate que bate Faz tum-tum Apaixonada por você Meu coração Faz tum-tum Bate que bate Faz tum-tum Apaixonada por você Fiquei louco quando eu te vi Te quero tanto Vamos combinar Vamos sair Pra ser dono do seu coração Eu faço tudo O que você quiser É só dizer Eu faço tudo 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 Eu faço tudo